Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar os esmaltes que eu comprei pela Shopee da Top Beauty. Eu comprei toda essa linha tropicana, esse é o Essência da Mata, que é um verde muito bonito. É este verde aqui, ó, desse dedo. Não tá focando, agora sim. É um verde muito bonito. O segundo, também da linha tropicana, é o Boto Cor de Pink. Gente, esse pink é maravilhoso. É esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar mais aí. É muito lindo. Vamos para o próximo, que é o Frescor das Águas, que é um verde água, lindíssimo. Que é esse aqui, ó. Não tá lá aquelas coisas na minha unha, mas acho que dá pra ver a cor. O quarto, também da linha tropicana, é o Salada de Frutas. É esse que tá no meu dedão, ó. Engraçado que num frasco ele tá um pouco diferente da unha, ó. Ele fica um pouco mais rosado a hora que ele seca. Mas é bem bonito, tá? Mas eu tô com soluço. O próximo, também da linha tropicana, é o Tropical Sensual. Que é um rosa meio perolado. Opa! Que é este aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Não, foca no dedo. Não, assim, ó. Também é muito bonito. Acho que tem mais um da linha Tropical, que é esse daqui, que é o Energia do Açaí. Que é um roxo lindo, meio furta-cor. Ele é perolado furta-cor. Coisa mais linda. Que ele tá aqui no meu dedinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Aí! Tá no meu dedinho. Ele é lindo, 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 gente. Essa cor. Assim, não dá pra ver direito. Mas na hora que bate a luz, ele tem um reflexo azulado. Coisa mais linda. Vamos para o próximo. Esse aqui não é da linha Tropicana. Esse é de outra linha, tá? Esse é o Cintilante Energia. Esse é muito lindo, essa cor, gente. Muito linda. Ele é, que tá desse dedo aqui. Fica lindo na unha. Ao mesmo tempo que ele fica discreto, ele chama atenção. É muito lindo. Ele é um rosa com brilho dourado. Coisa mais linda. E, por fim, não menos importante, o Cintilante Vibração. Que também é maravilhoso. É um rosa cintilante. Deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu tentar... Tem até um cabelo na minha mão. Tenta tirar o foco dali. Opa! Aí! É lindo, 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 lindo. Ele é cintilante com glitter. A coisa mais linda. E é isso, gente. Esses foram os esmaltes que eu comprei da Top Beauty. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mostrando comprinhas, mostrando esmalte, maquiagem. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau! 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 Tchau!